Fala, nativos! Estamos começando mais um episódio da segunda temporada Rotas do Nordeste. E pra quem não conhece a gente, somos Mili e Rafa. Moramos nesse trailer home desde dezembro de 2021. Já percorremos 13 estados brasileiros com emoção, hein? Estamos em Pernambuco e no vídeo passado vocês acompanharam a chegada de Cauê, meu enteado, para passar as férias com a gente aqui no trailer. Curtimos as famosas piscinas naturais de Porto de Galinhas e todo o seu entorno. Agora chegamos na ilha de Itamaracá. Assiste aí galera até o final pra entender por que a gente amou esse lugar. Galera, hoje a gente vai remar aqui pra coroa do avião. Vou organizar os equipamentos aqui e mostrar pra vocês um pouquinho desse processo de organização. Vamos lá? O sistema de alarme tá funcionando. Vamos simbora dançar coro. Oi, Everton e Lucena. Se junta com o Carolinas aqui nessa roda de cor. Só não bigar. Praticamente pronto. Agora é só terminar de organizar. Partiu pra água. Já estamos com a prancha na água. Vai eu e Cauê na vermelha. Dona Mila vai na azul ali. E a ilha é logo ao fundo ali, ó galera. Já acho que dá pra ir nadando até lá. Então vamos deixar ele nadando e a gente vai remando, acompanhando. Já tem o remador aqui, profissional. A ilha parei. Estamos no meio. Ali é o forte. E a ilha é logo ali na frente. A coroa do avião é uma ilhota formada a partir de um grande banco de areia, localizada no município de Guaraçu, que fica distante aproximadamente uns 900 metros da ilha de Tamaracá, pelo menos por essa distância que fizemos a remo. Do outro lado, encontramos uma praia paradisíaca, com algumas mulheres catando mariscos, umas poucas barracas e embarcações. Um pôr do sol fabuloso que ficará pra sempre registrado em nossas sensações. E a gente é muito lindo. Valeu a pena demais. Recomendo, viu? Me surpreendeu. Não pensava. Nossa, as imagens são sensacionais por si só. Não tem nem palavras. Eu acho que vocês vão conseguir compreender um pouquinho do que eu tô falando com essas imagens. Porque o lugar é incrível. A remada aqui é uma remada curta. Deu quase 800 metros de remada. Nós fizemos contra o vento em meia hora. Então agora na volta a gente vai fazer bem mais rápido, bem mais tranquilo. Agora vamos se divertir um pouquinho aqui e aproveitar. A gente bota ele na panela, aí a gente cozinha na lenha, entendeu? A panela fica bem quente, aí a gente pega, bate ele com um negocinho desse, mas é redondo. A gente bate pra cair a carne. Aí a gente vira a carne por 25 reais o quilo. E dá pra fazer moqueca? Dá pra fazer moqueca, dá pra fazer bolo de forno salgado. Dá pra comer assim. É automacinho, sabia? Você pega, cozinha, bota numa vasilhinha, bota verdura e come assim com o caldinho. O caldinho é uma delícia. Uma sustância retada, né? Então é ósseo de pedra. Ósseo de pedra. A coroa do avião que não prometeu nada, entregou tudo. E se você está curtindo o conteúdo, lembra de deixar seu like, comentário, para ajudar as nossas rotas a seguirem mais longe. Terminamos nossa remada às margens do Forte Orange, o maior forte em pedras do Nordeste. Ele começou a ser erguido em 1631, na época em que os holandeses tomaram Recife. A fortificação é o maior símbolo de defesa dos holandeses em território brasileiro. O nome Orange remete à dinastia que governava a Holanda na época das invasões. Além de ser um excelente lugar para as estratégias militares, a ilha de Itamaracá também era decisiva no fluxo de mercadorias que saíam de Olinda e Recife. Após a Batalha dos Guararapes e a expulsão dos holandeses, o Forte Orange foi reformulado e utilizado pelos portugueses. Estão aqui, depois de remar, até a ilha Coroa do Avião. Saímos da ilha de Itamaracá e fomos para a ilha Coroa do Avião. Saímos da ilha de Itamaracá e fomos para a ilha Coroa do Avião. Bom dia, nativos! Dá bom dia aí, Cauê! Bom dia! Então, nós mudamos de quintal. A gente saiu lá da Alameda, para o Brasil. E viemos aqui para o Bar do Coronel. Aqui também é um ponto da Ilverlanda, é pertinho. A gente veio para cá para ter acesso à água. As baterias também estavam precisando dar uma recarga aí. Enfim, a gente consegue todo esse apoio aqui. E também estamos com vizinhos especiais aqui. O Léo e a Mari, eles também têm um trailer. Ontem, na rimada, lá na parte da coleta de marisco, eu cortei meu pé numa ostra. E não foi um corte profundo não, mas esse tipo de corte, isso me inflama muito. E como eu estou aqui exposta com terra, com areia e tal, eu estou andando de meia na praia, só um pé. Para cicatrizar aí o mais rápido possível e diminuir a inflamação. É, galera, a gente teve um probleminha aqui. Estava mostrando aqui essas cordinhas meia soltas. Aí, acionei o Altair lá no pós-venda. Como sempre, bem atencioso. Olha o que aconteceu. Na trepidação, soltou dois parafusos aqui, ó. Aí, folgou essa peça e desencaixou aqui essa cordinha. Olha como é que ela é encaixada aqui, ó. E do lado de cá ela não está. No caso, essa cordinha é do mosquiteiro. Do mosquiteiro e do blackout. Então, ó, agora que eu tirei, vou aproveitar e vou dar uma limpeza geral. E valeu, Altair. Obrigado pela atenção de sempre aí. Bons ventos trazem Itamaracá. A ilha, distante 45 quilômetros de Recife, é um dos melhores picos para a prática do kitesurf em Pernambuco. Uuuuh! É lindo assistir o colorido das belas bailando no Cell Point. Tá gostoso aí? Tá confortável? Dá pra ver meu joelho aqui se mexendo aqui. Vamos aqui pra cá. Já fez isso alguma vez? Ah, nascendo da terra! Nascendo. Ah, saindo. Vem, vem, vem. 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 Põe pelado no mar aí, aprenda, hein? Põe pelado no mar. Que mila que tá perdendo? Ah, gente, aqui é Mari, e aqui é o Leo. E aí, pessoal? Ficamos muito felizes que eles têm também um trailer. Estão jovens eles. É o trailer com o carro, com o cariá aqui em cima. É só estilo isso aí. Será que rolou a identificação? Agora me diga. Eu gosto de somar. Chegou a hora de ir embora. Passamos cinco dias aqui, com apoio aqui do Bar do Coronel. E aí, meu amor, gostou da ilha de Itamaracá? Sim, aqui é muito legal. É bem sossegado, o banho de mar é gostoso. Lá em Vitória, a água é muito fria, aqui é morna até. É um monte de coisa. O Fábio também, do Bar do Coronel, é gente boa. Também tem ducha aqui nos banheiros. Um monte de coisa. Galera, o Fábio, a família dele toda, são pessoas muito bacanas, assim. Pessoas do bem. Ele possibilitou pra gente, né? Usar tanto a água quanto a energia. A gente deu uma carga aí nas baterias, que já tinha um tempão que a gente não ligava as baterias na energia. E contribuição de forma voluntária. Ele falou assim, não, o que vocês acharam aí que vocês gastaram e tal. Então, assim, o viajante que vier pra cá, a gente pede, né? Eu até coloquei lá no Elverlanda, que colabore mesmo de forma voluntária pra gente continuar tendo esse suporte. Voltaremos para Recife. Cauê vai embarcar amanhã. E é isso. E depois a gente vai seguindo aí pra cima, né? Música Galerinha, tive que atualizar aqui o meu aplicativo do iFund. De vez, pedindo delivery no trailer. A gente vai botar o endereço Parque Dona Lindu e falar do trailer. Bora ver se chega, né? Sim. Se não chegar, estamos com fome, né? É bom chegar. Música É a primeira vez já, né? É a primeira vez que eu tô fazendo entrega no trailer. E foi difícil achar, Elio? Não foi tão difícil, porque eu sou daqui mesmo da área. Aí foi mais isso. Quase que eu vi um monte de trailer hoje aqui, né? Aí eu já vi o nome, né? Rota Nativa. Yes! Aí foi mais fácil de encontrar. Show! Valeu, querido. Muito bom. Pega aqui, filho. Você está na onde vocês? Somos da Bahia. Somos da Bahia, da Bahia. Música Bom dia, turma. Agora vamos lá fazer aquela missão de lavar roupa de casa. Vamos na lavanderia self-service ali fazer esse serviço. Como vocês lavam roupa? Essa é uma das perguntas que mais recebemos. Bem, pra cada situação a gente vai se ajustando. As peças mais leves, a gente sempre se vira com balde mesmo. Às vezes, conseguimos uma máquina de lavar de algum conhecido. Mas estando em um grande centro urbano, as lavanderias self-service oferecem um bom custo-benefício pra gente. Música Calçou o vestido. Calçou o vestido, o Simba e o Boulou. A gente vai junto dessa dimensão aí. Música A gente já está acabando aqui, dobrar as roupas. Música Aí estamos liberados, né? É. Valeu. Música Marco Zero. A praça do Marco Zero, galerinha. O programa bem turistão, não é nativo? É turistão aqui do Recife. A flor do sol hoje vai ser lindo. Música Embarcando o grande e pequeno. Até breve, Cauê. Música A gente se despede também do Pernambuco. Hello, Paraíba. Acompanha aí as aventuras por esse estado maravilhoso. E lembra de deixar seu like e comentário. Se inscrever em nosso canal se ainda não é inscrito. Vamos junto nessas rotas. A gente se despede também. A gente se despede também. Vamos ali. Its Abd Vale. Obrigado. Obrigado.